Música Empresas e promotores de eventos que realizam shows em espaço ou equipamento público devem ser obrigados a divulgar e realizar campanhas de arrecadação de alimentos não perecíveis no estado do Rio. O projeto de lei de autoria da deputada Verônica Lima foi debatido na reunião da Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta. Como justificativa, a parlamentar cita o alto número de pessoas em situação de vulnerabilidade que sofrem com a fome e a desnutrição e a necessidade de juntar esforços para combater esse problema. A proposta recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas. Um projeto simples, mas muito importante, de estímulo à solidariedade e de combate à fome. A gente juntou dois temas muito importantes. Então, todo mundo que promove um evento no espaço ou arena pública fica, a partir de hoje, convocado a fazer o pedido de um quilo de alimento não perecível que vai ser destinado para os equipamentos públicos de combate à fome no estado do Rio de Janeiro. Outro projeto que recebeu parecer favorável pela CCJ estabelece o programa Recupera IPVA. O PL aprovado altera a medida realizada em 2021, que trata sobre o tema, e garante o acesso ao programa durante o primeiro semestre de 2024. Um dos autores do projeto de lei, o deputado Luiz Paulo, afirma que a iniciativa é importante tanto para a população, quanto para os cofres do estado, diante do alto índice de inadimplência. O estado do Rio de Janeiro é o segundo estado do Brasil com maior inadimplência de IPVA. 31%, isto é, todo mundo que paga IPVA no estado do Rio de Janeiro, 31% desses motoristas, proprietários de veículos, estão em débito com o fisco. O programa Recupera IPVA visa parcelar os pagamentos e aliviar o juro. Por via de consequência, é bom para o contribuinte e é bom também para o estado. O último Recupera IPVA, que foi num curto período de tempo, muito curto, liberou muitos devedores e rendeu aos forços públicos 30 milhões de reais. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.